Essas são as imagens. E agora, o que eu vou fazer? Não tem como fazer nada, porque os policiais rodoviários interceptaram esta carga de madeira. Logo em seguida, foram acionados os agentes do INDEA, que realizaram esta grande apreensão de madeiras. Foi constatado que existia ali naquele momento da fiscalização um grande excesso de carga de madeiras. Foi verificado. Esta foi uma ocorrência que foi registrada pelos policiais rodoviários e também com a responsabilidade dos agentes do INDEA. Carga apreendida. Foi realizada a notificação e agora, tanto a carga e também o motorista que estava levando esta carga, está à disposição das autoridades competentes e irá responder pelo excesso de carga e também por esta grande quantidade de madeira que estava sendo transportada. Com a imagem de Jason Parreira, J. Ribeiro de Itiqueira, para o Grupo Mato Grossense de Comunicação.